O Badá vai se entregar pra polícia e, mano, é isso, velho. Vamos se entregar, né, Nando? Tô desarmado, tô desarmado. O que você tá fazendo aqui, senhor? Tô desarmado, tô desarmado. Já avisei o comandante que eu vou vir me entregar. Bom, galera, saí da delegacia. Já estamos aqui no ônibus, né, Nando? Ai, meu Deus do céu. Deu ruim. 30 anos de cadeia aí, o Nando. 30 anos, eu vou sair de lá velho já. Não, né? Você é de cabelo branco. Achei que ia ser uns 5 anos de prisão. Mano, o ônibus, né, tá aqui, ó. Olha o tanto, Nando, olha o tanto. Os caras acham que vai ter uma emboscada pra eles. Não, por favor, senhora. Nossa senhora, olha aí, mano. O senhor já está sendo prisos, viu? Vamos colocar aqui 500 meses de prisão. Nando. Ai, meu Deus do céu. Não! Fui preso. Caralho, velho. Vou esperar agora o Nando. Já era, gente. Acabou. Não. Não, Nando. Não. Fala, galera. Renato, na área. Beleza? Eu sou o Badá, aqui no GTRT. É o seguinte. Eu estou preso, tá ligado? Como vocês podem ter visto aí no início do vídeo. E é o seguinte, mano. Eu já quero dar um bom dia aqui, meus manos. Bom dia, Nando. Bom dia, Patrão. Bom dia, Patrão. Bom dia. Bom dia. Já é 5h30 da manhã. A gente tem que acordar esse horário. A cadeia já está lotada, hein, mano? Deixa eu ver. E... Já, já está. O pessoal já saiu, já. Falta de bloco, ó. Já tem a gangue lá, ó. Outra gangue ali. O pessoal já está na atividade. Policial, ó. Policial ali. Policial lá. E é o seguinte, rapaziada. Hoje é o grande dia. Fala até baixinho. É o grande dia da rebelião. Você pode ver que eu e o Nando aqui tem faco, o Jeff também. Então é o seguinte. Vai acontecer a rebelião. E qual que é o plano? Eu vou fazer uma rebelião pra gente ser transferido. E na minha transferência, ela vai tentar dar fuga, demorou? Bora, bora. Então é o seguinte, vamos fazer. Mano, a gente precisa render dois policiais, mano. Então, Jeff, faz o seguinte, mano. Vai lá. Tá vendo aquele policial ali, ó? No papelão 7? Tô vendo, tô vendo. Já segura ele lá, mano. Vai lá. Nós está com aquelas cordas pra fazer de algemia. Quando eu ver você algemando aquele policial, eu já vou algemar esse aqui no cantinho aqui, ó. Beleza, beleza. Eu trago ele de volta aqui pra cima? Não, você fica lá. Nós vai lá pro 7. Tá, tá beleza. Quando eu tiver os policiais na mão, eu vou orientar toda a rapaziada pra cair no bagulho com nós. Aí os policiais não vão poder fazer nada. Vai lá, vai lá. Já fica lá em cima. Vai, 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 vai. Olha lá, os caras furgando ali, ó. Os caras furgando ali, ó. Os caras furgando ali, ó. Os policiais é muito furgado, ó. Olha, já rendeu o cara ali, mano. Já rendeu o cara, já rendeu o cara. Vai, 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 vai. Perdeu, perdeu. Perdeu, 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 perdeu. Perdeu. Nossa! Quase caiu. Nando, vai lá, vai lá, ajuda ele. Vai lá, vai lá, ajuda ele. Vai lá, ajuda ele. O cara de criança não sabe o que você tá fazendo, mano. Vai, vou revistar o C.I. Tira a arma dele. Não, 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 não. Olha, ele tem pra você tirar a arma. Vamos, Nando, vamos, Nando. Já roubei uma pistola aqui, ó. Boa, boa, boa. Minha pistola já suou a Sirene. Nando, tô aqui, ó. Metralhador aqui, ó. Ó, pega aí no chão. Cala a boca aí. Tem que se dar muito mal, cara. Tem que se dar muito mal. Nando, já, já usa pra tirar os policiais ali, ó. Ó, rebelião, porra. Rebelião, rebelião, rebelião. Calma, Badá, bem sabendo se faz qualquer coisa. Rapaziada, rebelião, rapaziada, rebelião, rebelião. Rebelião, rebelião. Segue eu, segue eu. Rapaziada, rebelião, rebelião, segue eu. Bora, Badá, vai. Segue eu, segue eu. Segue eu, segue eu, segue eu, segue eu. Vambora, 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 Badá. Corre, corre. Ah, cara, quem sabe aí, pelo amor de Deus. Cara, eu tenho família. Segue eu, rapaziada. Rebelião, rapaziada. Bora, bora, bora. Bora, 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 Badá. Rebelião aqui em cima. Chama os caras, chama os caras, chama os caras, chama os caras. Vou chamar, vou chamar, vou chamar. Chama os caras, chama os caras. Bora, rapaziada. Ó, tá até já olhando pra polícia aqui, mano. É tapa policial que relaxa, mano. Vamos chamar os preços aí. Já coloca a plaquinha aí, gente. Pra, pra nós, pra pedir o nosso, o nosso... Bora, bora, bora. Troca do pau. Booty. Porra, bora, cair. Cara, eles não sabem o que eles estão fazendo. Vamos, bota a placa aí, rapaziada. É, é, é. Vamos na cabeça aí, ó. Vamos na cabeça aí, ó. O policial, vamos na cabeça aí, policial. Tem uma arma dele, Jeff? Peguei, peguei, patrão. Peguei a arma dele. Calma, não sei nada. Estamos observados, estamos observados. Agora, cês lembra aquela vez, cês roubaram a nossa corrente? Vamos chamar, padrão, vamos chamar. Seguinte, deixa eu pegar o policial aqui. Calma, cara, calma. Nossa, vem, 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 gente, vem, gente. Vamos tirar aqui. Coloca a plaquinha aí, gente. Coloca, começa a colocar fogo nas paradas também. Iêêêê. Coloca a plaquinha, coloca a calada fogo aí. Bora, então. Cara, tu não vai morrer, cara. Olha, pra vocês me achar tudo, mano. Vou procurar. Coloca a fogo, você arcação nada aqui, ó. Caralho. Vai ficar gasolina e tudo. Ela vai fugir agora. Ela vai fugir aqui na situação. É isso aí, mano. Ela vai fugir. É isso aí que tá de avanagem. Liberdade agora. Liberdade agora. Essa é a mesma. Atax polícia é a nossa meta. Cuidado aí, gente. Cuidado com o fogo. Sai daí, gente. Sai do fogo aí. Olha o fogo aí. Olha o fogo aí. Olha o fogo aí, ó. Olha o fogo. Pegando fogo na cadeira. Ah, tá pegando fogo? Não, cara, pegou? Não, mano, tá pegando fogo. Não, mano. O fogo tá pegando fogo. Flaquinha aí, rapaziada. Flaquinha aí. Dá uma porra, mano. Caralho, cara. Ah, cara, por favor, seu. Nossa, mano. Todo mundo explodiu. Explodiu. Atirou no galão, matou vários. Flaquinha aí. É o seguinte, eu tô com o rato da polícia. Ó, é o seguinte. É o Badá, com o rato da polícia. Eu quero fazer negócio de sessão aí, mano. Ô, Badá, solte os policiais, Badá. Todo mundo com o Flaquinha aí na rebelião, gente. É isso aí. É isso aí, merda. Todo mundo com o Flaquinha aí, gente. Todo mundo com o Flaquinha. Vai aqui, vai pra trás. Liberdade, 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 liberdade. Vamos inocentes. Aí, ó, tô com o rato da polícia aí. Ô, vai pra lá, rapaziada. Vai pra lá. Espera aí, eu vou negociar aqui. Solta o policial, solta o policial. Bora. Vamos aí, vamos negociar aqui. Desce aqui que eu quero falar com o comandante. Quero falar com o comandante. Me ajuda com o comandante. Eu tô com o cara aqui na minha mão, mano. Tá ouvindo? Tô, tô ouvindo. Ô, vamos negociar. Ah, mas se o helicóptero não entra, desce aqui o comandante, o Bolsonaro. Vamos negociar. Beleza, vamos negociar. Desce aqui, desce aqui. Calma, Badá. Pelo amor de Deus, tenho família. Ó, tô com a K-47 aqui, eu tô com tudo aqui. Fica na sua. Vamos negociar. Ó, desce aí o helicóptero aí. Eu não quero fugir da cadeia, pra ficar tranquilo. Não quero fugir. Ô, Nanda, você deu uma boa agora pra fugir, Nanda. Nossa, ele foca o pé. Ó, patrão, bora, hein? Aí dá, hein, patrão. Socorro, comando. Comando, socorro. Calma, 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 calma. Ó, é o seguinte. Eu entrego por 7 de vocês aí, certo? Eu só quero uma condição melhor aí pra nossa cadeia, tá ligado? E é o seguinte, mano, qual que é a nossa condição aí, Nanda? A gente vai querer uma melhora, né? Tá muito ruim aqui. A gente quer ser transferido de cadeia, tá ligado? A gente quer sair daqui. É o seguinte, é eu, o Nando, o Jeff e o Coreano. Você, o Nando, o Jeff e o Coreano. Isso, né? Quer ser transferido. Vou ver isso agora, só um minuto. Aqui é muito perigoso pra gente, a gente só fez essa rebelião aí, ó. Já entrego minhas armas pra vocês, não quero treta não, tá ligado? Certo. Vou resolver a hora, como é? Bolsonaro. Oi. Pra vocês aí que eu não tô te malhaçado, tá ligado? Ó, entrego minha arma e tudo, mano. Ô, Badá. Não tá atendendo. Badá, só um instante. Só um instante. A gente vai falar, a gente vai ligar aqui pro governador e falar o que que você tá reivindicando. Só um instante. Você aguenta um minuto? Demorou. Beleza, então. Só um pouquinho. Ô, Bolsonaro. Solta ele aí, Badá. Solta ele aí, por favor. Solta, Badá. Bolsonaro. Oi. Olá, seguinte. Gente, não ganha pra nós. Vou lhe dar. Esquece. Larga ele, pode. Larga ele, pode. Larga ele, pode. Não, vou, vou, vou. Calma, calma. É bem encaminado. É bem encaminado. Você tá lá, rapa. A gente só foi testar se tava funcionando. Eu só o peço. Eu só o peço. Calma. Calma. Solta aqui. Estou rendido, estou rendido, Badá. Estou rendido. Estou rendido. Estou rendido. Vamos pra cima aí, por isso. Badá. Certo. Você tá desfazendo a sua palavra, velho. Eu tô ligando pro governador, irmão. Tá, relaxa. Você viu? Só tá fazendo um teste só. Pera aí, velho. Para de ficar. Para de ficar. Deixa eu fazer um teste também aqui, ó. Pera aí. Ô. 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 Calma. Vamos ligar pro governador, mano. Bolsonaro, chega, chega. Vamos manter a raão. Calma. Fica com a minha. Aí, velho. Fica caminhando nesse policial aí, pô. Eu podia ter tentado dar fuga com ele. Eu não tenho que acreditar no bagulho nosso. Só que, mano. Ei, né? Podia ter tentado dar fuga com o helicóptero. Mano, não veio isso na minha ideia, mano. Eu não sabia que eles iam vindo de helicóptero. Não, mas eles estão fortemente armados, né? É. Acho que eles vão derrubar o helicóptero antes, mas não é conseguir fugir, né? Aham. Melhor continuar com o plano A, né? Vamos, vamos continuar. É, mano. Eu achei que eu ia tentar... Vamos embora daqui. Demorou. Eu ia tentar fugir com o helicóptero, mas que nem o Nando falou. Eu ia tentar fugir, os caras iam atirar e... Não, não vai dar certo. Vou tentar ser... Melhor tentar ser transferido mesmo, né? É. Então é isso. O Booty, filho. O Booty e Gui só um comandante, só. O que é você? O que é você? O outro fica ali. O que é você? O que é você? Subi comandante, Caco. Vamos dar um sozinho nesses caras, hein? Não, não, não. E aí, doidão? Bata pra caralho. Vai, vai. Vai, vai. Dá um sozinho neles também. Não bate no meu comando, não. Esse cara tá soco. Calma aí. Oxi. Batemos no bagulho, né? Já, já, eu perdi. Calma, vamos, vamos. Vamos ver. Esse é o... Esse é o... Tá solto o bagulho. Tá solto o bagulho. Tá solto também. Isso é o dos caras. Isso é o dos caras. Isso é o dos caras. Aí, isso é o dos caras. Aí, 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 aí. Aí, aí, aí. É no chão. É no chão. Nossa. Pra prender esse caramba. Você não quer, você não quer brincar com nós aí? Quando você não pega nós, você não fica brincando isso no pé ou na mão? Agora sim, olha, no pé ou na mão. Agora é pra você que... Uma facadinha, essa direita. Agora é pra você que... Ai, foi mal, mano. É, foi... E eu vou pegar tudo no meu carro. Eita porra. Toma, pai. O olhado não quebra, filho. O olhado não quebra. O olhado não quebra. Aqui, ó. Quebra, quebra. Uma facadinha nesse ali também. Aí, bro. Uma facadinha naquele outro ali também. Ai, morri, morri. Vai para lá. Toma. Já foi. E os outros. Aí, aí, aí. Calma aí, calma aí. Tô armado aqui, mano. Tranquilo. Tranquilo. Gente, velho. A gente ligou para o governador. Quem atendeu foi o assessor dele. Certo. E é o seguinte. Estão tentando mobilizar. Estão tentando agilizar para fazer a sua transferência do nome. Fechou? Não, não. Como assim? Eu, o Nando, o chefe da Yakuza e o Jeff. Badá, eu consigo até cinco pessoas. Tá, então mais um. Então, patrão, vamos levar. Zero um do cartel. Zero um do cartel. Zero um do cartel. Meu Deus. A gente só quer uma cadeia melhor, mano. Você não quer... Ô, Badá. Você não quer trocar isso com alguma outra coisa. Você tem certeza que é só isso que você quer. Mano, ele tá... Mano, ele tá fortemente armado aqui. A gente só quer... Não ele tentou fugir? Vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Alguém tentou fugir aqui até agora? Não. Na moral, na moral mesmo. Ninguém tentou fugir. Só que aqui é muito perigoso para a gente, mano. Eu preciso de outra cadeia, mano. Muito obrigado. Eu e o chefe dos cartéis aí aqui não é nossa facção. Então você muda a gente. Certo, certo. Entendeu? A gente só quer isso. Ó, vou entregar minha arma aqui na moral. Quer ver? Ó, pera aí, ó. Ó, entregando minha arma aqui na moral, ó. Vamos pro chão. Certo? Tá aí, ó. A arma tá na moral. Certo. Vou pedir pros meus meninos aí entregar as armas. Entrega aí, meninos. Já entreguei a minha aqui também. Certo. Tô de mal levantado aqui. Já é. Entrega aí, Nando, a arma. Agora o que pega é o seguinte. Pra lembrar de mim, doidão. Se ele tava resolvido, já era pouco ali. Pera aqui, ó. Segura, Paulo aí. Bolsonaro. Oi. Confere o celular aí, rapidão. Meu Deus. Confere o celular. Faz cinco aí, mano. Já era. Ninguém tá tentando fugir aqui, mano. Isso aqui é melhoria, né? Né não, gente? Isso aí. Isso mesmo, mano. Calma aqui, ó. Consegui pra amanhã. Eu consegui pra amanhã, 9 horas da manhã. Amanhã, 9 horas da manhã. Sim. O governador deu a resposta. O governador deu a resposta. O governador deu a resposta. Foi. Afasta todo mundo aí. Afasta aí. Afasta aí. Afasta aí. A palavra de homem não faz curva, eu espero, mano. A palavra de homem não faz curva. Soltou já os policiais? Ó, vou falar pra você aqui o seguinte. Foi. O governador deu a resposta. Foi favorável. Fechou. Amanhã, às 9 horas, você será você e mais os quatro integrantes aí. Os quatro pedidos aí. Foi. Vai ser transferido, certo? Amanhã, às 9 horas. Fechou, então. Demorou. Beleza. Outra coisa, vou falar pra você, velho. Se você estiver aprontando alguma, você pode ter certeza. Mano, se eu tivesse fugir nesse helicóptero, já não tinha fugido? Já tinha fugido. Beleza. Não é isso, mano. Mas, cara, você... Eu tô achando que ia pro teatro, não? Você, cara, você não é um cara que honra muito a palavra, não. Beleza. Mas, cara, eu entreguei os policiais, entreguei as armas. Não honra a palavra. Beleza. Entendeu? Agora, você também tá precisando, né, cara? Eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Eu falei com o governador, amanhã, às 9 horas, você vai ser transferido. Certo? Com um esquema de segurança absurdamente rigoroso, tá? De verdade. Então, cara, já tô avisando. Se você for aprontar alguma, você pensa bem. Ah, eu podia ter que ir embora desse helicóptero, cara? O que você tá falando? Tá certo. Não, beleza. Tá certo. Entendeu? Então, espero que você tenha se contentado com essa reivindicação sua que a gente atendeu. Fechou. Demorou. Vamos mandar acabar a rebelião aqui na cadeia. Demorou? Manda acabar a rebelião. Cada um pras suas celas. Fechou. Cada um pra sua galeria. E, ó, organiza de volta isso aqui pra gente, velho. E solta os nossos policiais, velho. Urgente. Beleza. Rapaziada, rebelião acabou. Tô num parcela aí. Os refeiços. Tô num parcela aí. Tô num parcela aí. Tô num parcela. Rebelião acabou. Rebelião acabou. A gente, rebelião acabou. Tô num parcela. Rápido. Se pediu pelo menos um chuveiro quente. Não, tem tudo, é melhoria pra vocês. Roupa limpa, tem? Tem tudo. Tem, ó. Tem, ó. Tem, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, seguinte, rapaziada. Esse aí. Consegui aí a nossa transferência de cadeia, tá ligado? para nós cinco aí. E qual a visão, mano? Aquele radinho que você me deu, o 01. Mano, acho que eu uso ele que eu tô observando, né? Tá, não? Rápido, pô. Eu acho que não, eu acho que não. Vamos ficar aqui embaixo, aqui é melhor, né? É isso aí. É o seguinte, mano, é... Amanhã, na hora da transferência, a gente vai estar naquele ônibus, certo? Certo. E é o seguinte, mano, com aquele radinho, eu já tô em comunicação com o pessoal da favela. Vixe, cara, eles são aqui em cima, mano. Ah, tá perto, hein? Então passaram, passaram. Passaram, passaram. É, aquele radinho já entra em comunicação com os cabos da favela, eles vão interceptar esse ônibus e o comboio deles no meio do caminho. Então, a gente tem só uma chance de fugir, mano. É isso aí. Nossa, cara, nossa, cara lá. Não sai andando, não sai andando. Só tem uma chance que a gente precisa. Resumindo, mano, resumindo. Ainda vai ter uma chance. Aqui a gente apodrecer, não tem como fugir, é impossível. Então vai ser na transferência de cadeia que a gente vai ter essa chance. Demorou? Top, demorou. É nóis, é nóis. Então, mano, vamos descansar bastante e amanhã vai dar o fora aí, mano. Vai ser pico e velas furiosas a nossa fuga, mano. Escuta que sobra o problema. Vambora, vambora. Demorou, vambora. Cadê um pra sua cela aí, bora? Pra disfarçar, bora. Bom, galera. Os bagulhos saiu tudo dos meus planos, tá ligado? Achei que ia acontecer de um jeito, aconteceu de outro. Tentei fazer uma mini rebelião, catei os policiais e tô pedindo transferência, tá ligado? Tem uma outra cadeia. Eles já estão desconfortados que eu vou dar fuga, mas foi muito bom eu não ter tentado pegar o helicóptero. Primeiro, ia dar muito ruim. Você se observou. Coloca a cena aí, editor. Esse policial aqui, ele tava com uma sniper, mano. E aqui no jogo, um tiro de sniper explode o helicóptero. Então, com certeza, se eu tivesse pego o helicóptero roubado deles e ter fugido, ele daria um tiro só de sniper e o badai e o pessoal que tava fugindo comigo ia morrer. Então, foi a melhor coisa que eu fiz foi não ter roubado o helicóptero. E é bom que eu dei um voto de confiança pra eles. Então, eles estão... Eles abriram a guarda pra mim, que viram que eu sou de... meio que de palavra, tá ligado? E o que eu vou fazer, mano? Então, amanhã, às 9 horas, é a minha transferência. Minha e dos moleques que eu pedi pra minha reivindicação. Eu achei que o bagulho ia ser mais doido. Deixar que a polícia ia entrar, meter uma rede na gente. Mas não, super respeitaram a gente. Então, o que eu vou fazer, mano? No meio do caminho, eu vou montar uma interceptação, tá ligado? Que a galera do meu morro vai fazer um bagulho pique-veloz e furiosos e vai salvar a gente. E vai dar fuga da polícia, mano. O bom que eu fugi, fiz tudo esse bagulho pra me desculpar com o exército. Então, eu já me desculpei, tá ligado? Tá tudo certo. Agora, com a polícia, mano, vai voltar a treta. Se eu fugir, vai voltar a treta. Mas, mano, com a polícia não dava tanto BO igual com o exército. Então, é isso, mano. E se eu ficasse mais tempo na cadeia, os caras iam me pegar uma hora, tá ligado? Ia dar ruim pra mim, então, eu optei por isso. Então, é isso, galera. Lembrando, se você quiser entrar no GTRP junto comigo, ou quer virar um policial, tá ligado? O link vai estar aqui na descrição. Vai lá, vem jogar com a gente. E é isso. se você gostou do vídeo, deixa o like. Até amanhã. Ou não sei quando eu vou postar o vídeo. Até amanhã, na nossa transferência. E eu vou dar fuga, mano. Fuga, hein? Tchau, 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 tchau.